Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai concluir esse assunto enorme, gigantesco, que a gente vem falando há bastante tempo, que é a hernia de disco e gestação. A gente vai falar agora só as considerações finais, só o que é importante, que a gestante com dor nas costas, já sabida previamente, seja orientada, vai atrás de adotar essas medidas e principalmente para aquelas que nunca tiveram dores nas costas e que passaram a ter, para que use essas informações, principalmente para cuidar da saúde da colônia, após a gestação. Eu sou o Guilherme Prado, neurocirurgião do consultório NeuroMogi e Mogi das Cruzes e vamos lá falar a respeito desse tema. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais no arroba NeuroMogi, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Em relação às orientações, a principal delas durante a gestação é o repouso. A gente sabe que o principal fator de dores nas costas é a permanência do período em pé, em longas posições, assim como fazer dessa posição, a posição através de esforços não controlados, não estabelecidos muito bem de fortalecimento da coluna. Ou seja, situações que vão piorar com o tempo, situações que na gestação também vão piorar, conforme o ganho de peso da paciente, conforme a inversão da curvatura da coluna da paciente. Então, é muito importante que o repouso seja uma estratégia fundamental dessas gestantes, quanto maior for passando a idade gestacional. Ou seja, é importante que os períodos de repouso aumentem e os períodos em pé sejam reduzidos. Isso, às vezes, não é muito possível para muitas gestantes que acabam tendo que trabalhar, fazer esforços. Porém, durante a gestação, desde que haja possibilidade de controle dessas dores com as várias modalidades que a gente já ponderou anteriormente, é importante o repouso. O período de repouso é fator sabido de melhora das dores desses pacientes. Ainda dentro das considerações gerais, uma pergunta que a gente escuta muito é e ela tem protrusão discal. Posso engravidar? Essa é uma pergunta que, obviamente, a gente sabe que a resposta, felizmente, é sim. A gente pode engravidar tendo as protrusões discais. Porém, é muito importante que isso seja um fator conhecido de empenho da paciente em alívio e melhora das dores nas costas, através das várias orientações que a gente ponderou anteriormente. Porque, sim, ela pode engravidar tendo as protrusões discais. A única coisa importante que nós precisamos nos atentar é a evolução dessas dores, a necessidade cada vez mais frequente de medicamentos e, por fim, nas formas mais graves, as dores que não melhoram, associadas com perda de força, ou seja, situações que caracterizariam uma emergência neurocirúrgica e que, obviamente, a gente tem que entrar com um tratamento específico devido. Agora, sim, o paciente que tem protrusão discal pode engravidar. E o paciente com artrodese de coluna pode engravidar? Sim, pode engravidar. Não existe restrição a isso. Porém, o que a gente sabe é que, quando você tem artrodese de coluna, você lançou mão do elemento mais agressivo para estabilização e fixação da coluna. Ou seja, esses pacientes vão ter uma maior dificuldade em se ajustarem à mobilidade necessária da coluna progressiva. E esses pacientes que utilizam-se de barras de fixação podem ter mais dores e mais dificuldade no manejo das dores nas costas por conta do avançar da gestação. Então, o que, infelizmente, a gente costuma ver é que gestante que fez artrodese tem, sim, mais dores, tem, sim, maiores desconfortos na coluna e que, por conta disso, acabam tendo que ter um manejo medicamentoso invariavelmente ao longo das suas gestações. Aqui, a única ponderação que a gente faz é o paciente que fez artrodese de coluna. Quais seriam as opções de analgesia para esses pacientes do parto, em relação ao tipo de parto? Como a gente falou anteriormente, só relembrando, o parto indicado para esses pacientes com artrodese de coluna, ou seja, que teria uma barra de metal na coluna, é o parto com anestesia geral, uma vez que há uma dificuldade muito grande do anestesista em fazer a indução anestésica nos pacientes com artrodese de coluna. Em relação aos exercícios e a correção da postura, é fundamental que a gestante realize exercícios, principalmente ponderando-se sobre fortalecimento pélvico da musculatura paravertebral e dos músculos inferiores das pernas, que são musculaturas acessórias que fazem com que a gente evite a sobrecarga na coluna e, por conta disso, piorem os problemas de dores nas costas. Isso é fundamental. A gestante não tem que ficar parada, quieta, em casa, deitada, sem fazer nada. Os exercícios são fundamentais, principalmente na gestante, já com o conhecido problema degenerativo na sua coluna, principalmente em ser um gestante jovem, ou seja, infelizmente a gente vê um número cada vez mais prevalente de pessoas jovens com problemas de coluna estando nessa situação, estando gestantes. Por conta disso, é muito importante essa orientação prévia de um profissional específico da área da fisioterapia para que consiga fazer esse fortalecimento e correção do eixo postural. Uma vez, como a gente já disse anteriormente, a gestante, conforme ganha o peso abdominal, o conteúdo gravídico, começa a empurrar ela para frente, ela tende a projetar as costas para trás, a coluna dorsal para trás. Então, isso faz com que haja aquela marcha do pinguim, a marcha anserina, e isso para paciente com problema nas costas pode ser o gatilho para dores intratáveis e necessidade específica de algum tratamento. O ganho de peso é fundamental, que a gente evite o ganho de peso, só para que a gente tenha uma ideia, o ganho de peso de uma gestação é esperado entre 7 a 11, 12 quilos. Infelizmente, muitas gestantes sabem, a gente sabe que ganha muito mais do que isso durante a gestação. Então, o controle do peso, no caso de gestantes com problemas nas costas, é fundamental que seja ganho apenas, estritamente aquilo que a paciente tenha que ganhar por conta do aumento da circulação, por conta de placenta, por conta do feto, e que com isso a gente evite a sobrecarga da coluna pelo sobrepeso. E finalizando, uma coisa que, obviamente, a gente gostaria de não falar, mas é uma coisa que a gente vê muito, é evitar o tabagismo durante a gestação. A gente sabe que o tabagismo, ele causa desidratação dos discos intervertebrais, aumenta a tendência à sobrecarga axial da coluna, fazendo os bicos, os famosos bicos de papagaio, que fazem com que esses bicos ósseos possam se projetar em relação tanto à raiz, quanto a uma estrutura que dá a inervação da coluna, fazendo com que esses pacientes tenham maior suscetibilidade a ter dores nas costas. Ou seja, o tabagismo, principalmente considerando-se só o malefício do tabagismo, já é um problema, e numa gestante, a gente, obviamente, gostaria de não ver gestantes fumando, mas ainda é uma situação triste que a gente vê, e que, pelo menos durante a gestação, a gente gostaria que esses pacientes ponderassem em relação ao uso do tabaco. Por fim, sandálias baixas, totalmente contraindicado, numa gestante com problemas de coluna, a gente sabe que o tipo de sapato é fundamental, principalmente com bons calços, bons acolchoamentos, seja na região da frente dos pés, seja na região posterior, mas, acima de tudo, que evitem as posições viciosas que aumentem as dores nas costas. E, no caso dos esforços prolongados, como a gente já falou anteriormente, é importante que, conforme a gestação vá progredindo, os períodos de repouso aumentem e os períodos de esforços diminuam, pelo menos até que a gestação possa ser concluída. É isso, pessoal. A gente conseguiu falar bem detalhadamente de vários pontos. Muitos devem ter ficado de fora. Obviamente, eu não falei de todos. Vou falar num próximo vídeo sobre escoliose e gestação. Mas acho que aqui a gente conseguiu pincelar o que seria o principal do que a gente vê na prática diária. Quaisquer dúvidas, quaisquer orientações, acesse as nossas mídias no arroba Neuromogi, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até mais! Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva Neuromogi Médico Especialista Responsável Dr. Guilherme Prado Clínica de Neurocirurgia E Cirurgia AdioNow E aí